Olá pessoal, Deolane Irã dança coladinho na festa do Bar do Corno. Eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Está rolando festa na Fazenda 14 com o tema Bar do Corno e o forró está rolando solto. Já se formou o primeiro casal dançando na festa. Irã puxou Deolane para dançar coladinho com ele. Os dois dançaram muito que parou a festa. Quando parou a festa para ver Deolane e Irã dançar agarradinho. E olha que os dois ficam muito tempo dançando naquele chamego todo. Irã está bem interessada em Deolane. Chamam ela para dançar e os dois ficam coladinho. Irã bebeu todas e está bem alegre. Deolane também está bebendo bastante. Os dois estão cada vez mais próximos na festa. Irã se mostra muito interessada em Deolane. Ele acabou chamando Deolane no cantinho para os dois conversar. Ele fez um monte de elogios e disse que ela é uma pessoa com coração muito bom. E que ele não erra nas coisas que ele pensa. Ele tem certeza que ela é uma pessoa boa. E por isso que ela precisar dele no jogo. Ele sempre vai estar com o posicionamento do lado dela. Ele disse que por mais que as pessoas falem mal dela. Ele conhece bem quando a pessoa é boa ou não é. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Irã e Deolane dançando coladinhos na festa de hoje. Se gostou do vídeo se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.